O que eu tenho a ver com a violência doméstica? Tudo. E como ela me afeta? De toda forma. A violência doméstica não atinge apenas a mulher que dela sofre, mas todos que estejam à sua volta. A família sofre testemunhando essas cenas tristes. Crianças e adolescentes que se traumatizam e perpetuam esse ciclo. E mesmo que não seja da família, quem não conhece alguém que sofre ou sofreu algum tipo de violência doméstica. Só vai acabar quando falamos mais sobre isso, quando ensinarmos crianças e adolescentes sobre o tema. E quando criarmos um ambiente em todos os lugares, casa, escola, trabalho, onde mulheres não sejam desprezadas ou inferiorizadas e que tenham as mesmas oportunidades que os homens têm de estar, de participar, de evoluir. E aí, quem sabe, estejamos dando um passo à frente no combate à violência doméstica. E aí, quem sabe,